Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Bizer e bem-vindo ao canal Totodons. No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como ocultar um contato do seu WhatsApp. Como esconder um contato do seu WhatsApp para que ninguém veja ou saiba que ele está lá, apenas você. Isso é bem simples, mas para isso também vamos precisar de instalar um mod para o WhatsApp. O seu nome é YoWhatsApp. YoWhatsApp. Ele é bem simples de encontrar, mas o link de download dele estará na descrição do vídeo. Para quem não sabe, o YoWhatsApp é um dos mods mais famosos que nós temos aí no WhatsApp, tá? Para o WhatsApp, ele não é oficial. Se você instalar ele no seu WhatsApp principal, o que vai acontecer? Ele vai deslogar do seu WhatsApp principal e vai ficar no YoWhatsApp. Deixa eu mostrar a interface dele aqui, ó. Vou mudar aqui, tá vendo? Essa interface dele, mas ele tem vários temas, tá? Precisa ter uma conversa aí com esse WhatsApp. Mesmo se ela não responde, se ela não responder, você precisa ter uma conversa com ela, tá? Então, aqui embaixo, nesse xizinho aqui, eu não vou utilizar a setinha do mouse, não vai ficar mexado. Então, eu vou utilizar meu dedo aqui mesmo, tot, tá? Eu vou em contato, eu tenho só ele aqui, então eu vou iniciar uma conversa falsa com ele aqui, ó. Você vê qualquer coisa? Já tinha até começado aqui. Agora eu vou lá na área principal, tá? Eu tenho aqui a área principal aqui do contato. O que eu vou fazer? Eu vou clicar e segurar nele. Veja aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar com a setinha do mouse aqui. Apareceram algumas opções. Entre elas, apareceu um olhinho, não foi? Você vai clicar nesse olhinho, tá? E vai escrever um padrão para esse olhinho aí, ó. Escreve um padrão para ele, tá ok? Vai lá e escreve qualquer coisa. Eu vou escrever uma... Pronto, o contato já foi oculto. Vamos lá embaixo, lá para visualizar, para ver se ele está lá. Tá vendo? Ele sumiu, ele não está aqui mais. Isso é um módulo bem fácil, tá ok? Então, para você retirar o contato aí, para você visualizar as suas conversas, você vai vir aqui em cima, onde que está o seu nome aí, ó. Aí vai aparecer o padrão. Você escreve o mesmo padrão lá, tá? Você escreveu, tá vendo só? Aí aqui você vai poder visualizar as conversas que você tem com esse contato. E como é que eu vou fazer para remover ele daí? É bem simples, você vai clicar em cima dele, segurar o dedo, tá? Vem nesse olhinho aqui, ó. E mais uma vez no olhinho, vai pedir a confirmação. Você vai confirmar. Pronto, ele já saiu. Quando você clicar na setinha para a esquerda, ele vai reiniciar. E o contato estará no mesmo local, em contatos, novamente. Beleza, galera? Então, é isso aí. Se você quiser um vídeo aí de como instalar esse módulo, tá? Lembrando que o link dele estará na descrição do vídeo. Está disponível para Android. Agora, se você quiser um vídeo ou mais vídeo a respeito, para que eu possa mostrar todas as novidades desse módulo, tá? E ele tem uma coisa bacana, quer ver, ó? Eu vou ficar online aqui no meu smartphone. Veja que ele vai mostrar que a pessoa entrou lá também. Olha que bacana, ó. Quer ver, ó? Ele vai mostrar que a pessoa ficou online. Está vendo? Olha lá. Teste está online. Só bacana demais, né, galera? Muito foda. Então, você não precisa entrar na página do contato para ver se está online. Você pode estar aqui na página... Você pode ficar aqui na página inicial do WhatsApp que ele mostra normalmente, ok? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e... Audio Jungle